que vai te ajudar bastante a tirar algumas dúvidas sobre o código lucrativo porque eu tô utilizando ele por 30 dias, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui e eu tô vendo que tem um pessoal em dúvida, qual forma de pagamento, quanto que dá pra tirar então eu vou esclarecer algumas coisas aqui, tá? E antes de começar esse vídeo, pessoal, eu já preciso te passar um alerta importante eu tô vendo aí que tem um pessoal que tá tomando golpe por conta de tá pegando ensaios pirateados, tá? Como o código lucrativo tá sendo muito vendido, muito falado, muita gente querendo comprar na internet o pessoal vai lá, clona o site oficial, faz igualzinho na hora que a pessoa vai pagar seja no Pix, no crédito, no débito, perde o dinheiro, não tem pra onde pedir em bolso, tá? Então, eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição de onde eu comprei, beleza? E também fixar no primeiro comentário pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, tá? O código lucrativo, pessoal, basicamente, ele é um aplicativo onde você vai baixar ele tanto pra Android quanto pra iOS, tá? Então ele funciona pros dois sistemas operacionais e você vai ter que ali resgatar alguns códigos que eu sugiro ali eu vou sugerir o que eu faço, que é 10 minutinhos por dia é clicando nos códigos que é gerado por uma inteligência artificial aonde são vendidos automaticamente pra grandes empresas que tem lá dentro como Amazon, Mercado Livre, dentre outras empresas, tá, pessoal? Então, tudo que você precisa fazer é disponibilizar uma parte do seu tempo aí do seu dia pouca coisa pra você clicar nesses códigos que são gerados por essa inteligência artificial e um detalhe importante é que se você não clicar, se você não pegar eles expiram, tá? Esses códigos não funcionam lá pra sempre, não primeiro dia eu não sabia disso e eles expiraram eu falei assim, acordei, vi os códigos lá, não sabia como funcionava direito e quando eu fui mexer à noite não tinha mais nada lá, tá? Então fica essa dica aí E agora falando sobre valores, que é o ponto mais importante afinal de contas é um aplicativo de renda extra eu consegui faturar R$824,25 pra algumas pessoas pode parecer pouco pra outras pode parecer ok mas pra mim, aí já entra algo pessoal valeu a pena demais, pessoal, por dois motivos, né? o primeiro por ser um valor que não saiu do meu bolso não saiu da minha renda principal que eu trabalho em carteira assinada e o segundo é a praticidade, né? onde eu tiver um celular na mão, um acesso à internet e o aplicativo eu consigo faturar uma renda a mais que na minha firma, particularmente falando não paga tudo isso paga 50% e eu tenho que me deslocar até o serviço, pra fazer hora extra e tudo mais muitas vezes passa frio, calor, trânsito então na minha visão vale a pena demais você só tem que alinhar suas expectativas e tomar cuidado com isso aí que eu te falei que tem pessoal clonando a página oficial, tá? então, tirando isso, vale muito a pena sim pelo menos na minha visão e se você quiser fazer seu teste como eu falei, evita de cair em golpe, tá? o link tá aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário e eu espero de coração ter te ajudado obrigado tchau 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 Obrigado.